E aí, meu pai, como é que você tá, bicho? Tudo não mais? Lourdes! O Maurício tá vindo pra aí, né? Um agradecimento especial ao pessoal do Pedal Alternativo VPS, não é isso? O pessoal aí tá aqui, super alegre, pulando aí É isso aí, irmão Participando aqui no domingo na Arena Esse Arena Games Pessoal, vamos fechar um pouquinho de palco e esperar a gente não descer Tudo muito delicioso, no preço bem bacana Os gostos a partir de R$1,00, gente Desculpa, pode passar lá Diga aqui do lado que vem, eles vão trocar, né? Desculpa, não é? Ainda hoje, em Júlio Santos, Eletro Augusto Até com a gente tocando E aí, Lourdes! E aí, Lourdes! E continua se divertindo aqui na Arena de Pernambuco Vem com a Arena Games Mais cinco inimigos na Arena Com o presidente da IPTU Secretaria de Turismo e Esporte Lazer E o governo do Espírito de Pernambuco Arena Tour, R$2,00 Tá certo? Na parte interna da Arena E aí, Lourdes! E aí, Lourdes!